Os titulares indicados pelo Bloco de Apoio ao Governo, José Pimentel, Regina Souza, Lazier Martins, suplentes, Ângela Portela, Paulo Rocha, Sir Gurgaz. Pelo Bloco da maioria, João Alberto Souza, Romero Juca, Otto Alencar, Sérgio Petecão. Como suplentes, Omar Aziz Raimundo Lira. Pelo Bloco de Oposição, Huilde Moraes. Como suplente, senadora Maria do Carmo Alves. Pelo Bloco Socialismo e Democracia, Randolfe Rodrigues e João Capiberibe. E pelo Bloco União e Força, Elmano Ferrer.